Praia do Forte, cara, cheguei aqui agora. Que dia hoje, Dan? Dia 25 de ma... Oi? Maio. 25 de maio de 2021. Cheguei já de Paraty, tô aqui na Praia do Forte. Que paraíso, hein? Você só sabe que isso é bonito quando você conhece outro lugar que também é bonito. Aqui é o Bidê das Velhas, ó. Aqui é o Bidê das Velhas, mostra pra você tá ventando, gente, hoje. Hoje é terça, né, Dan? Hoje é terça. O Bidê das Velhas aqui, ó. Aqui é o Bidê das Velhas. Olha que coisa linda aí, ó. O Bidê das Velhas. Aí eu não preciso nem te dizer por que isso aqui é o Bidê das Velhas, né? O pessoal chama isso aqui de Bidê das Velhas. Você chega aqui, o pessoal fica tomando banho aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal fica tomando banho bem nesse cantinho aqui, ó. O pessoal fica, ó. Aí o pessoal diz que é o Bidê das Velhas, tá vendo? É bom tomar banho aqui, não é ruim, não. É bem legal isso aqui, ó. Bem legal mesmo. Aqui, ó. Bem aqui que eles ficam, ó. Aqui. Aqui que seria o Bidê das Velhas. E é bonito, ó. Ah, e aqui tem uma correntezazinha que eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha que bonito, ó. Um colher do forte, escureceu um pouquinho a tela. A correntezazinha é o seguinte aqui. A água entra embaixo dessa ponte aqui que eu já mostrei pra vocês, ó. Ela entra aqui embaixo, ó. Entra embaixo dessa ponte. Tem vezes que tem mais fluxo do que isso. E, além de entrar aqui, fazer uma correnteza jogando pra fora, ela vem de lá, ó. Ela vem de lá. A onda vem, bate na areia ali, ó. Bate nessa areia aqui. Aí corre, tem uma vala aqui, quer ver, ó. Tem uma vala bem aqui, já que você já vê a vala logo de cara, ó. Tem uma ave ali. Deixa eu ver se eu consigo ver. Deixa eu clarear aqui pra ver se eu consigo ver a vala pra mostrar pra vocês, ó. Aqui tem até uma vala aqui, ó. Ai, ventania. Pra clareir muito, né? Pra escurecer um pouco. Aqui, ó. Tem uma vala bem aqui, ó. Ali você já vê já o risco, né? Ali você já vê o risco. Mas tem hora que você vê mais nitidez. Ela vem, ela roda aqui, ó. A onda vem, roda aqui e sai pelo costão ali, ó. Ela joga lá no costão, tá vendo ali? Joga ali no costão e empurra. E por isso que tem uma bandeira vermelha aqui, ó. Eu já mostrei isso pra vocês. Tô mostrando de novo. A bandeira vermelha é justamente nesse ponto aqui, ó. Porque aqui tem uma... Tem uma correnteza, né? E aqui, rapaz, os bombeiros falam que já tiraram muita gente aqui desse lugar aqui. Muita, muita. Até a família inteira, os bombeiros já falaram que já tiraram aqui. É uma correnteza que tem aqui, ó. E empurra. Correnteza e empurra lá pra fora. Né? Esse aqui é um bom problema daqui. Tá ventando muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. A ventania louca. Aqui já é o robalo onde o pessoal pula, né? Aqui, ó. O pessoal pula aqui, ó. O robalo, tem um robalhinho e um robalão. Aqui é o robalhinho, aqui, ó. Aqui, né? Esse cantinho aqui, essa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui que o pessoal pula é o robalhinho e o robalão lá em cima, lá. Eles pulam ali de vários tipos que eles pulam, né? Eles pulam de vários tipos. Já pulei algumas vezes aí também, quando é a minha infância. E do outro lado tem o trampolim. E lá atrás tem o carolina. Aqui, ó. Pra você pular, aqui tem o trampolim, a pedra do trampolim. Tinha um trampolim aí, rapaz. Tiraram a prancha, né? Tinha uma prancha ali. Aqui, a pedra do trampolim é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eles pulam nessa pedrinha baixa e o trampolim é aqui. Tem até a base do trampolim. Você vai lá, tem a base dele aqui, ó. Aqui tinha um trampolim. Onde tá esse rapaz ali? Tinha um trampolim que tiraram a pedra. Tiraram a prancha, né? A prancha tirava muito acidente. Ficava bem aqui assim a prancha, ó. Se for lá, você vai ver a prancha lá. Vou sair daqui, senão ele vai jogar uma linha no meu drone. E tem o carolina aqui, ó. Vou mostrar o carolina pra vocês. Isso aí são as pedras que o pessoal pula. Aqui tinha um vapor carolina, né? Que antigamente, ele afundou aí, mas mexeram na caldeira. Tiraram ele do fundo. Aí a carolina é aqui, ó. É bem legal pra você tomar banho também, vindo de jet, vindo sem parar ali. É bem legal. Tem uma lancha já ali, ó. Tem uma lancha parada ali. Bem aqui assim o carolina, ó. Essa pedra aqui é o carolina. Aí você pode escolher de onde você vai pular, entendeu? Aqui, ó. Você escolhe de onde você vai pular aí, que é alto, tá? Aí tem que ser passarinho pra pular daí, ó. Você escolhe qual é o canto que você vai pular e pula. Entendeu? E tá batendo um pouco hoje, mas geralmente não fica batendo assim, não. Aí você consegue dar um salto e sair fora dessas pedras aí. Aí você pode pular da pedra baixinha ali ou dar o tono lá em cima. É só escalar, ó. Você escala ou vem por cima já e pula. Aí tem que ter coragem, tá? Esse aqui é o carolina. Não é qualquer um, não, tá? Aqui é perigosíssimo. Aí aqui é uma entrada, né? Que tem pra tirar foto aqui. É muito legal, ó. Tirar foto aqui é excelente, ó. Tirar foto aqui. Deixa eu escurecer um pouco aqui, ó. Tirar foto aqui é excelente, ó. Deixa eu botar aqui assim, ó. Pra aclarear um pouco pra vocês verem aqui, ó. Aqui é muito bom pra tirar foto. Vim com a família pra tirar foto aí é 10. E aqui é a praia preta, de areia preta. Tá escura, né, galera? Hoje a água tá escura. A praia de areia preta. É muito bom pra fazer super essa área aqui. Quando tá clarinha é um luxo. Mas hoje não tá clarinha. Hoje não tá clarinha, não. Ó. Vendo? Nem vou voar aqui, que já no outro vídeo eu vou voar aqui pelo outro lado. E a água tá bem preta, galera, ó. A água tá bem preta. Nem queria fazer isso, mas vou mostrar. Ó, como que tá a água. A coloração da água. Parece até um caldo de cana, hein, Danilo? Caldo de cana, nossa. Olha ali como é que tá a água. Caraca, que isso, mano. Ó a divisão. Vamos ver a divisão aqui. Tá ventando muito. Ó, a divisão ali, ó. Deixa eu ver. Tem que abaixar, ó. Ó o barquinho lá. Ó a divisão ali, ó. Tem que abaixar que tá ventando pra caraca, mano. Do lado lá, água tá... Tá boa até, ó. É, do lado de cá que não tá, né? Do lado de cá é suco de cocô. É o famoso suco de cocô? É. A divisão aqui, ó. Não tá tão ruim, não, mas não tá boa também, não. Não tá ruim, mas não tá boa. Tá só o básico. É. Olha ali, ó. Isso aí se dá, gente. É pelo despejo de esgoto in natura na nossa região aqui. Olha aí. Por isso que acontece essa coloração. Mas nós já pegamos muito pior. Nem se compara, né? O esgoto é fogo, né? Tá? A água fica assim desse jeito por isso. Ah, são algas. São algas não, tá? Só é fósforo, nitrogênio alimentado pelo esgoto. É o famoso suco de cocô. Nós já mostramos várias vezes isso aí. É triste, né? A gente não gosta de ficar mostrando não, mas aparece pra gente e tem que ficar falando. Tem que falar pra mostrar a realidade, né? Mostrar a sua coisa bonita é fácil. Você tem que mostrar o que acontece, o que você tá vendo, né, Daniel? Olha aí. Se você tá vendo isso, tem que mostrar o que você tá vendo, né? Você não pode mostrar só o lado bom ali também. Não. Só o lado bom não. Tem que mostrar tudo. Mas é bonito. Olha a diferença de coloração da praia pro canal, ó. Ele não é assim não, tá? É assim porque tá vazando, né? A vazante é triste. É muito bonito. O Cabo Filho poderia ser todo assim, né? O canal sempre assim. Se fosse todo assim... É, mas ele só é assim quando tá na cheia, né? É, quando tá na cheia, a água limpa mais. É, não, é quando são seis horas vazando, seis horas enchendo. Ou seja, todo dia tá limpo o canal. Todo dia ele tá limpo. A não ser não a maré de quarta, né? Que deve ser até a maré que nós estamos agora. Porque aí com a maré de quarta, ele... Ele... Ele vaza pouco e enche pouco. Então limpa muito pouco também. Mas quando tá com a maré boa, a maré de lua cheia aí, pô, isso enche pra caramba, isso fica limpinho. Fica tudo assim, mano. Fica até o canal. Pessoal ali, ó. Tô com o jet ski do bombeiro. Vou mostrar isso pra vocês aqui desse lado agora. Vou mostrar aqui desse lado aqui, ó. Que é o Malibu. Vou mostrar aqui como é que tá isso aqui, ó. Bem legal. Hoje é... Hoje é... Dia 23, né? 25. 25, ó. Tô viajando. 25, terça-feira. Olha aí como é que tá a praia do Forte hoje. Mito demais, né? Tô tentando muito, tá, né? Tô tentando pra caramba. Deve tá aí com uns 25 a 30 km de vento. Aí, praia do Forte, Malibu. Tô gastando a bateria aqui do meu amigo Gil. Peguei a bateria com ele. Cada bateria dessa custa 2.500 reais. Peguei duas pra viajar. Ele me emprestou duas. Eu tenho que... Tenho que... Usar a bateria pra devolver a ele. Porque não pode deixar guardar carregada, entendeu? Só pode guardar elas com... 40% de carga, que é o certo. Tô aqui com 64% ainda. 64%. E eu ainda tenho outra bateria. Não tenho que gastar outra ainda. São duas. Vou usar uma aqui. Vou caçar outro ponto pra usar outra. Ainda tem vídeo de Paraty. Ainda não há ainda. Mas eu vou botar isso de hoje agora. Tem muito vídeo de Paraty. Ah, tem mais uns dois. Olha, uma bandeira vermelha ali. Tem mais uns dois vídeos de Paraty ainda. Aqui é praia do Forte. Olha como é que tá bonito. Isso aí é o Malibu, ó. A Rua do Bombeiro. Já passando aqui na Rua do Bombeiro. Deixa eu virar aqui. Olha o Rua do Bombeiro aí. Isso aí é o Rua do Bombeiro? Nem sei não. Não é o Rua do Bombeiro não. Isso aí já é a outra rua lá. Que era o antigo boliche. Oi? O antigo boliche. Pelegrino? É o parceiro. Será o quê? Será o quê? Será o quê? Será o que acha? Você acha que tá procurando alguém? Aqui, não sou. Aí a Praça das Águas. Tá ventando muito. Tá frio, cara. Tá frio e ventando. Tá vendo? Né? Chegando já ali nos quiosques. Na Praça das quiosques. Lembrando que eu posso ir, cara, pra lá. Porque o vento doendo contra o vento. Aí depois eu volto a favor. A favor ele volta que volta, né? Volta rapidinho. Volta rapidinho. Só não posso fazer isso ao contrário. Eu ia a favor do vento e depois querer voltar. Aí eu acabo perdendo o drone, que ele não volta. 57% de bateria. Tô ali na Praça dos quiosques. E ele tá indo contra o vento. A Praça dos quiosques tá ali, ó. Vou levantar aqui pra vocês verem aqui. Essa aí é a Praça dos quiosques. Lá é a pista de skate, ó. Muito bonito, né? Ali já é a Cidadania. A Praça da Cidadania. Olha como é que é bonito o Cabo Frio, ó. Bem bacana. E ali já é a Praça das Águas, ó. Praça das Águas. Bem legal, né? Essa aí é toda a Cabo Frio, ó. Pra vocês. Tô trazendo pelo alto agora. Pra favor do vento, né? Toda a Cabo Frio pra vocês. Caso eu ache que tem algum problema aqui, eu baixo. Se eu achar que tem algum problema aqui, eu baixo pra economizar a bateria. Cabo Frio hoje, terça-feira. Mostrando pra vocês como que tá. Tá frio. Ah, a Praça tá bonita, mas tá frio. Tá ventando. Ah, não tá legal, não. Vou clarear mais aqui pra ver se eu passo nele. Olha aí que bonito aí. Tô trazendo ele bem no alto. Tô a 50 metros de altura. Eu ainda tenho que fazer outro voo pra gastar a bateria aí, mano. Vai ligar, vai. Vai devolver a bateria do meu amigo lá, Gil. Gil, né? É Gil? Ele voa de drone também. Ele tem um voo que faz alginas. E já tô quase pertinho aqui, ó. A vô do vento vem que vem, ó. Muito bonito. Olha o forte ali, cadê o forte? Olha o forte aí, ó. O forte é o Matheus aí, ó. Bem bacana aí. Então, 48% eu vou rodar e vou vim bem baixinho pra ver se eu gasto essa bateria agora aqui. Aqui eu vou ver se tem bar tartaruga aqui, ó. Aqui sempre tem tartaruga. Aqui é o paraíso da tartaruga. Já vistou o drone? Já vistou o drone? Aqui é o paraíso da tartaruga. Tô tentando achar uma tartaruga aqui. A tartaruga fica ali atrás também, não ficou assim? Fica em todo lugar aqui. Já vi ali onde a tartaruga. Aqui que eu tô tentando achar uma tartaruga, mas não tem não. A água tá escura, tá barrendo, tá feia. Aqui o forte, ó. Deixa eu escurecer aqui, ó. Forte, bem bacana. Forte São Mateus. Olha como é que é bonito isso. Ó, bem bacana o forte, ó. Forte São Mateus. Histórico. Foi reconstruído. Foi a pontezinha ali, ó. Passar bem baixinho aqui e vão vir pra trazer pra guardar o drone. Eu tô na bateria que eu queria, que é 40%. Isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aquele like. Desculpa aí o vento aí que... Ventania do caramba. Ventania, né? Tá batendo aqui no celular. Aí. Tô chegando já aqui. Vou passar raspando na água aqui, ó. Fazer um... Vai mergulhar, vai mergulhar, vai mergulhar. Ele para se for mergulhar. É, ele para. Faz isso aí. Olha o jet do bombeiro ali, ó. Olha o jet do bombeiro aí, ó. Olha o jet do bombeiro aí, ó. Passei direto por cima dele, né? Olha o jet do bombeiro aí, ó. Galera, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Eu tô aqui. Eu e meu amigo Dayan aqui, ó. Aqui, ó. Acho que a gente tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Valeu? Tamo junto, hein? É isso aí, ó. É isso aí. Em breve tem mais vídeo pra você, valeu? Fui!